Alô, garotada aí, moçada. Belezinha? Olha, nós vamos levar. Vamos tentar levar aqui. Coração de Papel, do Sérgio Rei. Então essa música, gente, é igual, é tipo a batida de um rock pop. Baixa em cima, 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 baixa em cima. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Baixa em cima, baixa em cima, baixa em cima, baixa em cima, baixa em cima. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. Por que fazer chorar assim a quem lhe ama? Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer, a quem só pensa em você. Um dia sentirás que amar é bom demais. Não joga meu amor ao léu, o meu coração que não é de papel. Se você pensa em fazer chorar o Sérgio Rei. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Baixa em cima, baixa em cima, baixa em cima, baixa em cima, baixa em cima. Baixa em cima, 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 baixa em cima. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. Por que fazer chorar assim a quem lhe ama? Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer, a quem só pensa em você. Um dia sentirás que amar é bom demais. Não joga amor ao mel, meu coração que não é de papel. Agora é só um exemplo. Eu quero levar uma vida mulher minha. Deixa minha menininha sair sozinha. Não ser machista e não bancar o possessivo. Ser mais de tudo e não ser tão impossível. Mas eu me mudo de ciúme. Mas eu me mudo de ciúme. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando pois não é. Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer, a quem só pensa em você. Um dia sentirá que amar é bom demais. Não joga amor ao léu, meu coração que não é de papel. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Por que fazer chorar a quem lhe quer, a quem só pensa em você. Não é meu coração que não é de papel Não, não é meu coração que não é de papel Então, não tem diferença nenhuma no pop e rock com essa música brega, é a mesma batida, só acelera mais e o corte quem faz é você, galera Tamo junto, galera Valeu, galera